Eu lembro que na época que eu tava no Jardim 2, na escola que eu estudava, um pouco antes do intervalo, vinha a tia da cantina, que tinha cantina na escola, né? Ela vinha anotar os pedidos, né? Pra deixar pronto pras crianças pegarem depois, né? Aí eu passava a tia em cada sala da escola, falando, ah, quem que vai querer pedir lanche hoje na cantina? Vai ter isso, isso, isso aqui, não sei o que. Aí vinha lá, parecia um agiota, porque aí ela já vinha pegando dinheiro, tá ligado? Eu gostei de ser criança, falei, vou dar o dinheiro, vou pegar meu lanchinho, mas vai saber se ela não ia me roubar, né? Mas era, funcionava bem até. Outro províncio para mim. Tupperware, você tá doido, a Tatiana foi comprar um bóbulo no nosso enxoval, 100 reais a pôr num pote. Mas então, realmente, o que eu tô falando, 100 reais é uma Tupperware normal, se você fosse um fenômeno de qualquer loja. Mas, se você comprar um pote de sorvete, você paga ali 20, 30 no máximo, você vai ter o sorvete, e se você esvaziar o pote, você tem a Tupperware, velho. Sensacional. Você ganha em dobro. Para que pagar 100 numa Tupperware, velho? Siga-me para mais dicas. A gente me xingaria nada, ela não gosta de sorvete? Eu duvido, velho. Para me xingar, ela não pode gostar de sorvete. E eu duvido alguém que não gostar de sorvete, cara, sinceramente, velho. Não gostar de sorvete, eu já olho torto, velho. É, outra qualidade, nada. Que besteira isso aí, ó. Caraca, veio cheio de construção, já level 4. Pode colocar esse daqui. Vamos purificar essa imundiça do Palácio de Slaanesha aí, ó. Preparar seu mestre, Jameis. Só queria atacar esse full stack dos vampiros aqui, mas tá difícil. Ivan. Aí já dá pra atacar agora, né? Calma, respira, jogo. Respira. E Marcos, boa noite. Não posso mais comer doces, porque me ataca com ansiedade. É justo. O açúcar se comporta diferente em cada organismo. Vem sair da nossa casa! Tá, cara que zifre, coloca a guarnição. Coloca a loja de animais aqui. Very nice. Very nice. Stubb, o escolhido. Pra onde você vai agora? Ai, pintou boa parte do mapa aqui em cima, velho. Tá acabando a cidade de corne. Finalmente, vamos acabar com os cornos. Você vai vir por aqui, né? Eu posso vir por aqui. Ou por baixo, junto com o Vladimir aqui. Se bem que eles estão esperando que a gente vá por baixo. Vamos por cima. A segunda vez para detrair. Tá, a Vitória pelo menos está repondo, porque está vindo ali o exército de Tzint, né? E não vai ser legal se ele chegar aqui sem a gente estar repondo. Silvânia, coloca esse cara aqui. O que dá para conseguir com 498? Caraca, tão barato assim. Onde está o Krell? O Krell está perdido no Hammer 2 ainda. Where is Krell? Oh, é o Krell. Para dominar o mundo tem que existir o mundo. Se o mundo não existe, você não tem como dominar o mundo. Eu tento que o направo a você não cair. Isso é por isso. Terceiro de me bravesti vibrations. Partiu. O barco de Tzitzitz tem asas. Vamos falar sobre terraplanismo no Warhammer? Acho um absurdo isso. Como os caras querem que eu compre a ideia de que o Malus Lâmina Escura atravessou o mundo inteiro com sua lâmina escura por terra para chegar nas ilhas do outro lado? Sendo que se você der a volta no globo é literalmente, sei lá, totalmente mais rápido. É a próxima província praticamente. Aquelas ilhas que ele fica. Vindo de Hagraef. Ainda bem que o mundo é uma bola, porque se fossem duas seria um saco. Ah, eu vou embora, mano. O que eu quero é um saco. É um saco. Não! Ah, não dá, mano. Pelo amor de Deus, cara. A gente vem aqui, a gente se dedica, né? Vem todo dia aqui bater ponto, falar fazer live. Aí a gente vem aqui e tem que ler essas coisas, cara. Não tem condições, velho. Ainda bem que ele foi não aguentar, mas é foda. Eu desabilito a câmera aqui, cara. Não sei por isso, velho. Não quer me ver, a gente resolve. Aqui, pronto, ó. Lá, ó. Pronto, aí. Agora, não quer me escutar também? Vou botar o microfone, peraí. Foda, viu, velho? É foda, velho. Caraca. Por favor, velho. Diz, tu olha esses exércitos dos anões aí, que tá foda. Esses 20 mineradores aí. Ah, tá danão, velho. 20 mineradores não é exército, velho. Falou, Helren. Ok, Coastal Team. Ataques daqui. Aí a gente fecha a província. Com sorte, a última cidade das facções de LaNesh. Aparentemente não. Tem mais uma pra baixo ali. Eu sou o Coastal Team. Eu sou o Coastal Team. Hum, o coração do vulcão pode tirar esse daqui. Eu sou o Coastal Team. Uma de 20 quebra-ferro é bom? Cara, é resistente. Agora, bom, diria, porque... Você só vai conseguir bater de corpo a corpo, né? A força dos anões tá em artilharia. Ora, ora, ora. Se não é ele. Zabu, zabu, mochi. Na verdade, eu vou até andar normal aqui. Porque senão não vai dar pra eu alcançar você. E Vladimir... Como no momento eu não tenho dinheiro pra... Não tem mais nada aí. Vamos esperar aqui na ponte de bronze. Agora alcança esse corno. Destrói esses movimentos. Olha o tanto de carreto que o cara colocou, velho. Eu não vou. A terra da mãe nunca falte. Worka até você morrer. Eu não tolero a hesitação. E agora também o Stubbner. Foi 3 stacks pra destruir tudo lá. Não tem trabalho, mas... Deu bom. Em algum momento eu cheguei em Marienburgo, lá em cima. Tem essa Ewhart aqui também, né? Pode ser que eles comecem a remontar o exército atrás de mim. Eu vou até colocar a muralha aqui por causa da... A Elspeth pode meter o loot e me atacar aqui. Gente, vocês estão em guerra com ela, né? Por favor, aqui então, vamos fazer alguma coisa? Você não faz nada, mano. Ah, isso aí tá bom até, vai precisar fazer alguma coisa. Aproveito que ela não tem o dragão dela ainda. Stubb. Vem aqui. Estou me arriscando fazendo isso, mas vambora. Tá, próximo turno você já tá full aí. Vou voltar você pra cá pra você... Continuar fazendo aquilo dos caras virem querer ficar... Marginal do seu lado. Que bom. Aí a gente só ataca eles. Desfile de carnaval dos vampiros é tipo isso. Olha como isso... Ah, como é que é o negócio? Não sei falar, enfim. Carro alegórico. Olha os carros alegóricos dos vampiros. Aí, gente! Falta um, aonde? Aqui. Coloca esse. Até o momento, qual a campanha você mais gostou de jogar? Nurgle com mods. Até o momento foi esse. É que Slav tá divertido também, né? Tchau, 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 tchau. E a plataforma congelada continua ali, congelada. Ninguém nem ataca lá, velho. Não tem rebelião, não tem ataque. Os caras simplesmente passam direto pra vir pra Slav. Ah, ali tem 15. Não vai pegar ali, velho. No momento eu tô focando só em destruir as facções mesmo. Porque rebelião não tem como evitar, velho. Rebelião vai ter aqui. O clima é muito ruim pra mim. Acho que essas ruínas ali embaixo é onde tá o Coastal que ele tá indo agora. É onde tá os skis que tem que jogar em mim. Esses exércitos do Ungren ali tá triste a situação, velho. Boa noite. Isso aí. Perde os exércitos pra ver se vocês recrutam alguma coisa além de minerador. Tá foda, velho. E aí E aí E aí E aí Já alcançou a cidade ali, o corno. Retrocarga. Recarregar as armas de fogo por meio do mecanismo na parte posterior é um avanço inquestionável, pois é um método mais rápido e muito menos perigoso. Dano perfurante de projéteis mais 3 para coçares, coçares de armadura e streltsi e redução de tempo de recarga mais 15%. Maravilha. Mãe terra, a gente já leu isso aqui várias vezes. Vamos colocar... Frenesia para montadores de urso de guerra, é bom. Renda gerada por construções produtoras de bens de comércio mais 100%. Renda gerada por todas as construções, mas 5% também é boa esse aqui, hein. Só preciso fazer mais uma aqui de cima. Pode ser esse daqui, velho. Liberar a guarda, aumentar a defesa da guarda Tzar. O exército dos mineiros tem pão de queijo. Com certeza, é o que eu espero que tenha. Detraeiros! Detraeiros em todo o mundo! Vai ter rebelião ali em cima, você vê que já saiu o rebelião na verdade, né? Ué, não teve rebelião? E tá mais 8? Perfeito. Vladimir. Preparar minha tenta. Fica aqui de boaça. Aqui tem mais 14 também, a ordem pública tá caindo bastante. Ó, a coluna tá caindo bastante. Então não tá atrapalhando mais tanto assim. É pena, aliás, a gente tá caindo aqui aos pouquinhos. Pera, Boris. Eu vou seguir a mexer agora. Vou ter que sair na porrada com o Scarbrand aqui, velho. Não será fácil pra ele. Vamos lá. Você quer fazer o Coringa? Ah, eu não sei. Coringa? Johnny Depp vai fazer o Chapeleiro Maluco do Batman. Porra, hein? Ele já fez, cara. Perfeito. Lembrei agora que ele fez o Chapeleiro Maluco. Já tá pronto, já. É só botar a roupa, velho. Ele já sabe como é que faz. Vambora. Agora eu quero o Johnny Depp, Chapeleiro Maluco. Poder não questionado. A terra é poder. A melhor terra. A melhor terra. A melhor terra. Três. Na marcha. Marcha com o prêmio. Com o homem. Bom, já sabe que atacar tudo de um lado só nessa cidade que dá ruim, então vamos dividir as infantarias Opa! Não! Batalha, vizade! Certo, clica! Vem, 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 vem! Eu não sei! Ele está certo! Um pequeno grotto! Esquece que ela cria do caos ali Vamos mirar a infantaria que vale mais Hum, aqui o terreno é ruim, precisa acertar de qualquer jeito Aqui é mais reto, então vem pra cá Deixa só o canhão livre aí, velho E aí quando esses estratos chegarem aqui também, a gente acerta o ponto pelo lado O que é isso? O que é isso? Ele estava lá esse tempo todo em arco e fugiu e começa a tocar terror Seria muito foda, se o filme da Alice, acho que... Eu não lembro se é da Warner, né? Se fosse da Warner seria possível fazer isso Acho que é da Disney, né? Sei lá Uma excelente ideia amigo, invocar essas unidades em cima dos meus ursos Excelente ideia amigo, invocar suas unidades em cima dos meus ursos Inscreva-se! Muito bem! Vá com o Odum! A Mãe e a Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe aqui! A Mãe! Venha! Venha! Atenção! O que você quer? Encontre essa força! Qualquer coisa que você quiser! Atenção! 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 O moleiro destruindo aqui com sua magia! Ahn... Cadê a ressurreição? Atirando nas caixas do caos Senhoras da Mãe! O que você quer? Atenção! 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 escudo de retaliação para devolver o atacante corpo a corpo a carruagem ficou maluca o click do canal o anti-tab journalism Marcha para Kislev, para Kislev! Move! Marcha com raça! Marcha para Kislev! Vem! 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 Vem, Kislev! A velocidade! Kislev, Kislev! A gente está correndo aqui! Só aí Gordo, tem que virar maromba! Está vendo aqui os cavadores cultistas, pega eles! Arranjar nada aqui com meus anti-grandes! Vem! Você devem ajudar esse lado ali agora! Vou terminar de bater nessa galera que está chegando aqui. Vou levar os dois para o outro lado. Vem! 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 Ele já é muito mais velho que esse aqui. A terra é a força! Eu sou Jesus! Eu sou o time! O time é o suficiente! Como é que ele nunca serviu? Krista! Descanso! Mãe! Tão-lhe! Calma-lhe! Vem para o caminho! Confei a ortodoxia! Kishner nos envolve! Vamos lá. Muito puto pra cima dele. Ele vai vir pra cima dele. Vocês vão virem pra cima dele. Vocês vão pegar à esquerda do caudo de pra mim. Os atacadores, os atacadores, os atacadores! Me dê! Me dê! Me dê! Nós tínhamos recheu! Vem todos. Desista, Skarbrane! Sons de gifes morreram! Desista, Skarbrane! Desista, Skarbrane! Desista, Skarbrane! O Senhor da Mãe! Ele está espancando! Desista, Skarbrane! Desista, Skarbrane! Desista, Skarbrane! Desista, Skarbrane! Chegou! Essa animação dele jogando machado no jogo É muito boa E ai! Vai para o porra! Falta o sacril do caos aqui Acho que é a única Vem do pó e volta para o pó Mais uma coisa que você pode alugar nas festas de Khorne O disco muito louco de fogo Respira Quando o Boris ganha uma batalha ele ganha muito dinheiro por causa do retalhador de slag Aumentar o spalling em 25% é simplesmente Simplesmente Vamos colocar para você Melhores da corte Para bufar a guarda do tizar Aqui Depois só terminar de bufar o gron Põe mortalidade para o vodka Conselheiro Posso até pegar outra escola de magia para você, mas sinceramente nem precisa Por isso que está rápido as suas magias para voltar A ativação nos 15% por causa do seu livro de Tzint Vamos pegar o Urtbad ali Porque o Urtbad é cidade grande E a gente vai jogar um descoberto Esse rei macaco, ele é um demônio? Alguém sabe? Ou ele é só um macaco? E foda-se Que foi a mãe de Kizle César de ice Que foi o ex-pensador Que foi o ex-pensador Que foi o ex-pensador Ninguém sabe se ele é humano, macaco ou outra coisa. Bizarro. Tem homem tigre em Katai, mas eles não são demoníacos até onde eu sei. Agora eu não sei se o rei macaco é só um macaco. Vamos acampando um pouquinho aqui para você recuperar aí que você perde muita gente. Eu sou o rei macaco. Estou firme contra a derrota! Não sei não, hein? Você tem bastante imagem em área, né? Essa é a parte chata. Mas vamos tentar bater em você, vai! É. Por quê? O que é isso? Vou acelerar até pegar a posição aqui porque aparentemente eles não vão fazer nada. Vamos matar esse grande empurro com a regeneração vai ser realmente top 10 experiências. A terra é uma terra. Oqueça a Orthodoxia. Uma terra é uma terra. A 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 terra. A terra é uma terra. Isso é o que táu. Vou derrubar esse passaralho aí que não é um passaralho Eita demônio maldito Fica mais tranquilo do que imaginei de bater neles Agora todo mundo nessa carruagem gritante aqui Eu acho que eles vão correr, mas vai lá Let's warm Taking position Slay them Observe my location Para a honra de Kishnash! Tão bonitinho! Dizem que tem um olho só, velho! Defendentes na esquerda! Atacos estão chegando! Como sem unidades em campo, cara? Que unidade em campo aqui? Puxa! Foi-se! Os cachorros vão fugir dessa bosta! Só para os cachorros não vai sumir a facção inteira Pega a reposição ae! Ela só fugiu não sou desgraça aqui! Eu tenho tempo para solucionar você, gradualmente! Saco, agora vai parar e recrutar mais um monte de coisa ai A vitória não faz nada Você viu o mod mais 18 que fizeram para miawing? Não Eu acho que não pelo menos Coloca esse daqui para você ficar imune ao desgaste de item que está aqui no Recife Prague Não quero fazer nada ai, melhor esse daqui Atama, o que Atama quer falar comigo ai? Você Prudência fiscal Tem mais alguém Eu sou o Constantin Eu sou o Constantin Eu sou o Constantin E a dos Ogres Aí o Dokkan vai como encerrado Não está tão longe não Eu acho que tem Buda no universo Warhammer, velho? Ok, então essa é a mitologia do... Da China do macaco, né? Não do... Do Warhammer Caralho é um passaralho preto sinistro ali, velho Um corvo Vocês viram? O corvo de três olhos do Game of Thrones Eu acho que eu já te mostrei o barco de Nurgle aqui, velho Não tem muito barco de Nurgle circulando no momento Eu acho Então, essa história é da mitologia chinesa, né? Eu queria saber o Warhammer Nossa, por que tem tanta corrupção em Norgland ali, velho? Ah, a história é legal É, literalmente o Doomguy dos caras O barco do X-20 é um passarabarco, é tipo isso O Doomguy dos caras é um helicóptero, por que foda-se Helicóptero, helicóptero Paracóptero, paracóptero 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 Podia estar caçado de novo aí, né, menina? Olha esse passaralho aqui, velho Olha esse passaralho, minha amiga Bonitão, hein? Bonitão Vamos atacar aqui, Reduto Sangrento Vou ter que lutar esse daqui, velho Então tá bom, vamos lá Vamos ver Nossa, esse passaralho é legal Essa parte aqui de trás Acho que era mais bonito Mas é só um ponto normal, foda-se Não acho que o grãozinho vai conseguir fazer mais estrago Se eu colocar o grãozinho nessa parte aqui E atacar por aquela muralha aqui Eu consigo acertar todas as unidades dele por trás Com o grãozinho, na teoria Vai ter essas árvores chatas aqui É, não adianta O cara vai mandar a wiki inteira Na teoria funciona Vamos ver O cara vai mandar a wiki inteira Ok Pô, também tem uma árvore Não vai dar não Eu confio O cara vai mandar a wiki inteira Por isso o deslanete level 5 é... Ah, de inferno? Viu de corne não? Não tá certo Cabe 3 Não vai dar pra usar esse daqui não Vamos deitar daqui Aquele vídeo lá que fizeram a montagem do Jason no meu amor no jogamento foi maravilhoso Esse jogamento tá tão meme que parece muito que é real Esse jogamento tá tão meme que parece muito que é real E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é que é me atirando aqui vei É muito difícil que eu sozinho fazer alguma coisa aqui grãozinho Acho que na verdade pra vocês se me assistem går aqui ó Vai demorar uma vira para você chegar ali, mas vai lá. Por que eu apertei? Simplesmente, movimentos! É preciso muito tirar essa torre de funcionamento para achar. Acho muito mal, muito mesmo uma torre que dispara bala de fogo e seja de madeira. Não, a torre pode ser de madeira. Acho que não é na verdade, é pedra, mas ela pode ser de madeira. O que não pode ser de madeira é o que está disparando fogo. Agora está falando isso aqui. O problema dela é simplesmente preguiça dos desenvolvedores. Porque cada facção deveria ter seu visual de todo. De acordo com o seu projeto. Cada nível tem que ser um visual diferente de acordo com o seu projeto. Mas a preguiça fala mais alto. É difícil chegar um ponto, mas eu não consigo fazer alguma coisa aqui. O que é isso? Se você não venceu essa campanha, já venceu duas vezes, estou indo para a terceira Mas os objetivos sou eu que faço, então só acabo quando eu disser que acabou Vamos lá, estrela desposiciona aí que tem gente pra caralho aqui Ah, já cobrou ele, né velho O que eu precisava era um tiro do Grunzinho aqui, só isso Ó, será que vai? Eu confio, hein Nunca duvidei Ih, atirou, atirou Não sei se acertou, não consegui nem ver o tiro Em teoria está atirando Aprende comigo como é que faz, Grunzinho Calculou, cateto oposto da hipotenusa e pei Eita porra, calma De novo, bem mais pra baixo agora Aqui ó, cateto oposto Cacete velho, tem que ser muito baixo Agora vai, calma lá Calma lá Como demora o reload disso aqui Ué, cadê a última marcação de onde eu tirei Uuuuuh, eu matei meus instigamentos Desculpa aí, gente Que liga a nossa moral determinar a nossa falta de vida Nós lutamos por Utoon Falha essa maldade Pera aí, peraII, agora vai, agora vai, atenção Hummm, o MVP salvou os cara, velho Aí não dá pra brigar contra o MVP, né, velho? A árvore é simplesmente muito OP Bols, da, Gizflor, Bikes! Uuuu, ta lá! Acertei, acertei Caraca, velho, difícil, hein? Mãe de Deus! Mãe de Deus! Mãe de Deus! Mãe de Deus! Vem com a vida de Deus! Mãe de Deus! Tô com medo! Consegui mirar aqui, tá ótimo pra mim Tô com medo! Eu sou a Gizflor! Ei! Ei! Ei, isso é você! Não se sente, Lobby! A vivência! Magonzinho vem pra cá, vai! Acho que a batalha não acabou ainda não Galera do portão a gente tá morrendo aqui O cordão de segredos finalmente está morrendo também Esse demônio diva aqui Ainda morre, mas tá num gemidão Sai daí vocês, deixa eu substituir com os outros dois Qual o ponto que colocou essa torre aqui? Esse? Acabou O que nós tentamos? O que nós tentamos? Eu sou Constantin, Supremo Patriarch Provavelmente será F Boris, o Nemesis, venha pra... Pra cá Acho que tem gente, hein? Esse cara tá caindo, mas tá caindo atirando Essa falta só montanha de sangue pra mim Fazer o seguinte então, né velho Por que essa torre pra achar dos feiticeiros aqui também ainda... Da província ali, né? Ah, eu vou seguir meu caminho aqui, indo pra penhasco das brasas Das bestas, na verdade Vladimir Sou só meu pai pro seu pai Me fez, essa grana só ficando 18 aí, velho Muita gente Tô Nóia Joseph, venha para... O Lichped Acho que tem gente, hein? Um monte de zumbi e um monte de guarda-tumba Não sei se dá pra matar não, mas vamos ver, se cercar não compensa, é melhor atacar direto mesmo, senão eu vou tomar atrição aqui.